Eu ainda vou sonhar Não importa a estação da minha vida A estrada que por mim foi percorrida Eu ainda vou acreditar Cada dia uma gota de consolo pra me dar E eu ainda vou sonhar Vem com o teu rio, Deus Vem me inundar Quero me mergulhar Sopra o teu vento em mim Enche a minha vida Toma o teu lugar Nesta geração vai crer E profetizar Quando eu envelhecer Ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Sorrir, cantar, dançar, pular Correr no ar sem me cansar Orar de madrugada até o sol raiar Me refazer olhando o mar Dizer pra ver o meu milagre Eu ainda vou Eu ainda vou Eu ainda vou Sonhar 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 Eu ainda vou Sonhar Com o teu rio, Deus Vem me inundar Vem me inundar E o meu milagre Com o teu rio, Deus Vem me inundar Me profetizar E o meu milagre Eu ainda vou Eu ainda vou Sonhar Sonhar, sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou Eu ainda vou sonhar